Música A ONU afirmou nesta terça-feira que nos últimos 10 anos o Brasil conseguiu reduzir pela metade a porcentagem de sua população que sofre com a fome Cumprindo assim um dos objetivos de desenvolvimento do milênio fixados pelas Nações Unidas para 2015 Estas são as conclusões recolhidas no relatório sobre o estado da insegurança alimentícia no mundo Publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e outros dois organismos da ONU O documento assinala que o programa Fome Zero fez da fome um problema fundamental incluído na agenda política do Brasil a partir de 2003 O documento assinala que esta redução da fome e da pobreza extrema, tanto nas zonas rurais como urbanas, é resultado de uma ação coordenada entre o governo e a sociedade civil O programa Fome Zero se compõe de um sistema integrado de ações realizadas através de 19 ministérios E aplica uma via dupla ao vincular a proteção social com políticas que fomentam o emprego, a produção familiar agrícola e a nutrição Todos estes esforços realizados pelo Brasil permitiram que a pobreza se reduzisse de 24,3% a 8,4% em 2001 e 2012 Enquanto a pobreza extrema também caiu de 14% a 3,5% Além disso, o relatório evidencia que outro dos pilares fundamentais da política de segurança alimentar no Brasil É o Programa Nacional de Alimentação Escolar Que proporciona refeições gratuitas aos alunos das escolas públicas E do qual se beneficiaram mais de 43 milhões de crianças em 2012 E do qual se beneficiaram mais de 37 milhões de crianças em deuxième Desde Sorry Masика Masita Legenda por Sônia Ruberti